É impossível que eu te esqueça É impossível que eu me faça Por onde quer que eu me encontre Sinto tua imagem me acompanhar Já não me amas, por isso queres Que eu me ausente de ti, querida Como é que queres que eu vá embora Se és para mim tudo na vida Quatro caminhos, ai minha vida Não sei qual deles será melhor Tu que me viste chorando de angústia Diz-me, querida, por qual eu vou Tu que juraste que amor sincero Só em teus braços encontraria Já não recordas quando dissestes Que eu era teu e tu eras minha Quatro caminhos tenho a seguir Um é sofrer por toda a vida Outro é perder, vou enlouquecer Vou morrer de amor por ti, querida Quatro caminhos, ai minha vida Não sei qual deles será melhor Tu que me viste chorando de angústia Diz-me, querida, por qual eu vou Quatro caminhos, ai minha vida